Música Hoje o Clique Noite está aqui no Espaço Unha, festa de confraternização e premiação do Grupo Alceu Assistência Com a gente agora a Luciana Patara, diretora de marketing da Alceu E aí Lu, que festa linda Que festa, né? Surpreendente, essa decoração está muito linda Caprichada, das festas que eu já fui, sempre são boas Mas essa, em especial, agradou meu coração Esses pinheiros pendurados, né? Árvores de Natal com iluminação, lindo, lindo É, pra lá exaltar aqui o nome da Jaelma, né? Que essa festa, ela cuida na ponta dos dedos Então ela fez com muito carinho, muito capricho Ela queria que tivesse um ambiente acolhedor Que é o espírito do céu e é o espírito do Natal E eu acho que ela conquistou E o bacana, eu estava conversando com alunos bastidores A gente cumpre muita festa durante esse ano, né, pessoal? Que é uma das festas que os convidados mais se envolvem Realmente a gente nota que o colaborador, ele participa Ele se diverte, ele curte totalmente o evento Ele espera por essa festa, Edmir Todo ano é assim Eles se divertem até o final Esse ano, inéditamente, vai ter um show Showzão Showzão, ó Você vê que o Raider ali, o palco é... É de gente grande É Então vai ter show, depois ainda vai ter banda Tem muita festa Tem comida japonesa, esse ano está cheio de coisa diferente, né? Vai até as quatro Vai, vai com certeza A gente tenta todo ano surpreender os colaboradores Porque eles merecem, ainda mais a equipe comercial E começa com muita emoção que são os premiados, né? Os homenageados por tanto trabalho, né? Esse ano a gente optou em mostrar os números Em mostrar os números conquistados deles em vendas Porque são muito impressionantes Então é legal que a empresa toda saiba Porque como o César falou no discurso A equipe comercial é o coração das pernas, o coração, o pulmão, né? Da empresa Sem eles, a gente não existe Então a gente tem que exaltar mesmo eles Eles merecem todos os aplausos E hoje o César virou Silvio Santos, né? Ele adora É o momento que ele mais gosta Ele curte E ele brinca E ele tem bom humor E ele fica muito feliz de poder Dar esse reconhecimento para os funcionários E sortear Esses dois últimos prêmios de 5 mil reais aí Foi totalmente da cabeça dele Não estava no script Ah, não estava no script? Não, no final das contas foram 42 prêmios, né, Edmir? Começou de 200 e foi até 5 mil Nossa senhora, muito prêmio E 20 televisores, né? E a maioria de televisores de 55 polegadas Que está girando em torno de uns 4 mil reais É isso aí É isso aí 20 Eles não economizam nos prêmios Vamos atualizar aqui o marketing Um trabalho Um ano de muito trabalho A gente produziu nos bastidores um vídeo aqui para a Lu Com alguns números do marketing E é impressionante Mais de 6 mil jovens durante o ano Foi, Edmir, foi Impressionante Aí é um motivo de orgulho, claro A gente começou no primeiro ano com mil e poucos jobs O ano todo O ano todo Aí daí foi para 2 mil e pouco Aí esse ano a gente foi para o número de 6 mil Em agosto Teve o show Lidariedade e tal A gente fez só em agosto mil jobs Isso é muita coisa É uma produtividade de uma equipe É uma agência É uma agência É uma agência de médio porte, né? E é uma moçadinha nova É muito produtiva Muito, uma vibe muito boa Então a gente trabalha muito Mas trabalha muito feliz Na verdade hoje ao céu tem uma house, né? Logicamente que você conta com parceiros E várias esferas Mas acaba sendo uma house Porque é muito trabalho com você Essa demanda é muito grande E o César gostou do esquema da house Porque de fato todo mundo entende muito bem do cliente Quando tinha agência E eu tive agência, tá? Eu já tive do outro lado A agência sempre tem um gapzinho Quando você tem a house O cara está vivenciando aquilo Então para ele conseguir produzir algo mais assertivo Mais rápido É mais fácil, né? E é isso que ele gosta Da fluidez do trabalho É um segmento, né? Que se trabalha com velório Com falecimento Com morte Enfim, porque é o ativo principal E com acolhimento nisso tudo, né? Isso, com acolhimento E é muito delicado Tem que ter uma sensibilidade diferenciada E a empresa está lançando muita coisa Então a gente fica sabendo antes Tem que saber o time de poder falar De não falar Com quem falar Onde falar Enfim, a gente Eu entendo que Num balanço de 2023 É o momento que eu conheci a empresa no total, sabe? Agora eu consegui entender todos os meus clientes, né? Porque cada um que demanda é um cliente, né? São muitos Mas a gente consegue entender o que eles precisam Consegue ser mais assertivo Eu acho que eles estão felizes com o trabalho E a gente pode sempre melhorar um pouquinho mais Eu vou fazer um parênteses Que eu fiz um comentário devido, na verdade Não é que o céu trabalha com morte Trabalhava Por isso que virou grupo o céu assistência Porque agora o principal ativo é a vida, né? É trabalhar com a vida O falecimento, logicamente, que é um assunto Mas era só isso antigamente Quando você criou o céu assistência Ficou no segundo plano E agora a gente olha A quantidade de empresas que vocês têm Todas elas são trabalhos em vida Para valorizar a qualidade de vida, a saúde, né? Você que tem muitos anos de o céu Edmir, nem sei quantos Muito mais que eu Sabe Acompanhou muito bem essa história, né? Então o que que é? A o céu por 20 Vamos dizer assim Lá em Sorocaba há 36 anos Por 34 anos ela foi monoproduto De repente, de dois anos para cá Ela começou a inventar Planos diferenciados Cremeação Aí vem com mais oportunidade Mais abrangência O plano mais aberto Mais maleável E agora, em 24 Vem o Cell Care Que vai vender vida Estamos aqui num spoiler, né? Fizemos no sorteio do Atualiza a Sorte E hoje aqui para a tua audiência Que vem muita novidade em 2024 O Cell Care é impressionante O Cera comentou comigo nos bastidores Eu perguntei como vocês conseguiram Chegar nessa estrutura Nessa formatação Porque é algo realmente Que vai mexer com a estrutura De plano de saúde De saúde no Brasil todo Até porque é um produto Que vai ser oferecido para todo o Brasil, né? Para todo o Brasil Não tem fronteira, né? Para todos os bolsos Principalmente os bolsos Menos privilegiados Vamos dizer assim É uma preocupação grande deles Que é dar dignidade para a pessoa Dar uma saúde de qualidade Que caiba no bolso dela Então eu vejo muita oportunidade para a 24 Na verdade é uma telemedicina, né Lu? Mas não é só ser uma telemedicina É algo muito Acima do que é uma telemedicina Porque a gente tem a rede credenciada Depois vai vir uma outra etapa De exames De exames na casa da pessoa Talvez uma farmácia Por que não, né? Então vem muita coisa por aí A gente que é da área de comunicação A gente aplaude Essa forma do César Da Rosângela Valeari O marketing Porque isso deveria servir de exemplo Para todas as empresas, né? Eles valorizam Valorizam o marketing Recebem um prêmio Uma menção honrosa Num evento recente agora Eu fiquei muito lisonjeada Porque via de regra Todo mundo da empresa Traz dinheiro O marketing gasta Mas a gente sabe Que é investimento, né? Investimento Porque isso volta e volta E volta muito Uma prova tá Hoje o que é O grupo, a sua assistência Crescendo Passos largos aí Lu, obrigado Obrigada Vai começar o show, hein? Showsasso agora Obrigada pela tua presença Obrigado por tudo, viu? Tá bom? Um grande carinho Amém Tchau Tchau